A vida dela mudou com o MRV. E olha que ela nem é moradora. Quando chegamos em um bairro, não transformamos a vida só dos nossos clientes. Pensamos além dos nossos muros. Com a entrega de novas ruas e praças, saneamento, rede elétrica, postos de saúde e muito mais. Pensamos em tudo e em todos. E em Piracicaba não é diferente. São muitas vidas transformadas e a próxima pode ser a sua. Garanta já o seu AP pronto no Piracicamerim com lazer completo, mensais a partir de R$ 499 e documentação grátis. Clique aqui e converse com nossos corretores. Com a MRV, você não vai mudar apenas de endereço, vai mudar de vida.